A Polícia Federal investiga um grupo responsável por desvios de donativos destinados a vítimas de enchentes aqui na região sul. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão durante a Operação Black Friday em endereços ligados às investigações iniciadas em 20 de junho para apuração dos crimes de peculato e associação criminosa. Nós recebemos a denúncia aqui do gestor da Conab informando que diversos donativos haviam sido subtraídos a partir do dia 20 de junho, assim que recebemos essa denúncia, começamos a investigar e através de câmeras de monitoramento e outros métodos de investigação conseguimos chegar nos suspeitos. Após a Operação, mais produtos adquiridos começaram a ser devolvidos por pessoas que também serão ouvidas para a Polícia Federal que quer descobrir o grau de envolvimento se essas pessoas sabiam que esses produtos estavam sendo vendidos de maneira ilegal ou se realmente sabiam se pertenciam ou não a donativos para pessoas atingidas pelas enchentes aqui na região sul do estado. E segundo as investigações, um funcionário do galpão da Conab se valia da facilidade para a retirada desses produtos e ele teve a ajuda de mais três suspeitos. Conseguimos recuperar parte dessa mercadoria que foi desviada a maioria dela geladeira e fogões que eram destinados, que seriam destinados às vítimas das enchentes e algumas dessas mercadorias ainda estamos recuperando tem parte chegando aqui na delegacia estamos intimando as pessoas que adquiriram para entregar voluntariamente essas mercadorias aqui na delegacia e caso a pessoa não entregue voluntariamente nós vamos na casa vamos recuperar esse material e provavelmente prender a pessoa por receptação Foram desviadas 49 geladeiras, 43 fogões, 8 cestas básicas 153 itens de higiene pessoal, entre outros materiais As doações eram armazenadas na Conab por meio de um contrato firmado entre a empresa pública federal e a defesa civil do Espírito Santo que estão colaborando com as autoridades para esclarecimento dos fatos e assegurar que os responsáveis sejam devidamente punidos reiterando o compromisso com a transparência e a integridade na gestão dos recursos destinados à assistência humanitária Tem o código penal no artigo 180 prevê o crime de receptação e é o apelo que nós fazemos se a pessoa comprou essa geladeira, esse fogão que faça a entrega aqui no IBC, na delegacia de polícia federal faça a entrega voluntariamente essa pessoa só vai ser ouvida e vai ser liberada e caso não fique comprovado o dolo que ela tinha o conhecimento que era produto de crime ela não vai responder criminalmente Agora caso a pessoa não entregue nós vamos identificar o receptador vamos na casa dela e vamos recuperar essa mercadoria